A dor do Joab não é só pela saúde da tia, que está internada em Goiânia depois de ter sido atropelada no fim de semana. Ele também não se conforma por não saber quem fez isso. O motorista não parou para prestar socorro. A gente está caçando uma solução para saber qual é o carro e tudo, mas não prestou socorro. Diz que ele só voltou aqui, as pessoas sem testemunha, diz que só voltou para pegar o para-choque e saiu de novo. Era madrugada de domingo, quando Maria Borges Barroso, de 55 anos, voltava a pé para casa após a festa junina desta igreja. Já nesta pista, que liga o bairro Lago Azul ao residencial Santa Luzia, a diarista foi atingida por um veículo. Quebrou bacia, as duas pernas, o tórax e três costelas. Desde então está em coma induzido. Está difícil, a gente fica até difícil de falar, mas esperaremos pelo menos para não acontecer com outras famílias o que está acontecendo com a gente. A família ainda não registrou queixa. Aguarda primeiro um aldo do corpo de bombeiros. Três filhos da dona Maria estão em Goiânia acompanhando o tratamento. Aqui no local do acidente, a gente encontra vários problemas. Um deles é a ausência de calçadas, por isso os pedestres são obrigados a descer pela pista mesmo, ou colados com meio fio, ou aqui pelo gramado central. Outro problema é a ausência de iluminação pública. Para quem desce aqui nesse sentido, a gente encontra essa lacuna aqui sem poste algum. Outro problema é a falta de sinalização. A gente não encontra nenhuma placa aqui, não tem também nenhum quebra-mola, nenhum redutor de velocidade. Além disso, tem esse agravante aqui, que são esses buracos no meio da pista. Aqui é muito escaso mesmo, os carros passam aqui na maior velocidade. Eles passam aqui que a gente nem vê. Quando a gente vê, ele já está lá embaixo, já. Queremos mesmo, assim, um reforço aqui nessa cidade, que está difícil. E a imprudência parece não dar trégua mesmo por ali. Enquanto a gente gravava, por muito pouco não foi feita mais uma vítima. E aí E aí E aí Obrigado.